E aí vem o outro aspecto que é, por que hoje em dia a gente está tão cansado? Porque a gente acha que a eletricidade é uma coisa natural. E a gente foi ensinado na escola, quando a gente tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, que a gente tinha que dormir às 10 para às 7 da manhã estar na escola. Então, a nossa cultura de fábrica inglesa diz para a gente que dormir de 10 às 6 da manhã é adequado, é responsável e é saudável. Só que na perspectiva do Ayurveda, isso vai garantir que você trabalhe bem até os 6, 60, 65 e depois você gasta o dinheiro que você, digamos assim, trabalhou no teu plano de saúde, nas doenças, que dos 605 aos 85 você vai estar suficientemente doente para aquele dinheiro, digamos assim, não ser seu, ser do capitalista de volta. Então, o nosso mundo ocidental tem a ideia de que dormir 8 horas é suficiente para você ser saudável. Que você dormir, comer 2.500 calorias ou qualquer coisa que seja, é o suficiente para você ser saudável. São visões muito genéricas e pouco customizadas. Então, como que o Ayurveda funciona? Ele ajuda a gente a entender se a gente é um Fusca, se a gente, sem nenhuma, vamos chamar assim, um Trator, que é o metabolismo capo, ok? Uma Ferrari, que é o metabolismo pita, ou se a gente é um jato, que é o metabolismo vato. Tem coisas que você precisa de um Trator, tem coisas que você precisa de uma Ferrari, tem coisas que você precisa de um jato. Não existe um melhor ou pior, mas são metabolismo muito diferentes. Diga, por favor. Eu queria perguntar para o pessoal aqui. Gente, vocês acham que vocês são um Trator, um Fusca ou um jato? Não, vamos dizer sem ser pejorativo. Um Trator, uma Ferrari ou um jato, né? Como que é o organismo de vocês aí? Sim. E tem um outro aspecto que é importante, que é como que a gente faz para adequar o nosso metabolismo ao longo do ano. A nossa visão ocidental é, eu vou para a academia terça e quinta, não sei o que, etc. Não importa se está inverno, se está verão. Eu estou seguindo a minha vida saudável, com disciplina, da mesma forma. E no Ayurveda, Jojo, boa tarde. A gente tem a perspectiva de que, a cada mais ou menos dois meses, isso é só uma média, ok? A gente tem um perfil de temporada metabólica externa, que o nosso corpo precisa se adequar. Para quem conhece a Ayurveda, fala, ah, eu sou vato, eu sou pita, eu sou capa, e todo mundo faz o dosha teste, etc e tal. Mas, o Ayurveda que funciona de verdade é um Ayurveda que fala o seguinte, de um lado você é um processo metabólico numa mão, que envolve se você é mais vato, pito ou capa. E do outro lado você é um processo metabólico dentro de um clima, que tem mais vato, pito ou capa. Então, por exemplo, eu morei do meu zero a meio que aos 30, no Rio de Janeiro. Depois disso, morei mais ou menos uns três anos em Ubatuba. E depois disso, morei, estou morando há três anos aqui em Tibaldo Sul, que é Rio Grande do Norte. Então, mesmo o Tiago, por mais que ele tenha um metabolismo pita, X ou qualquer coisa que seja, ele tenha um ajuste ambiental totalmente diferente no Rio de Janeiro, totalmente diferente no Ubatuba e totalmente diferente no Tibaldo Vento. Cada um tem as suas particularidades. E a mesma coisa que eu fazia no Rio de Janeiro não vai dar o mesmo resultado em Ubatuba e não vai dar o mesmo resultado em Tibaldo Sul. Então, uma das coisas que é muito interessante é a gente perceber essa dualidade metabólica. Isso é uma coisa que é pouco colocada ainda na Ayurveda brasileira. As pessoas falam, ah, meu Ayurveda, minha rotina diária. E meio que fica aí. As pessoas não têm uma visão focada em ser um processo metabólico dentro de uma bolha metabólica. Agora começou as águas de março. Só pelo fato de começar a estação de chuvas, o nosso corpo está funcionando de uma maneira totalmente distinta. E se a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia meio que uma semana atrás, duas semanas atrás, para ser mais seguro, aquela mesma coisa que era saudável há duas semanas atrás já não é agora. E essa dinâmica, a meu ver, ela é gloriosamente descrita no Ayurveda. E ela ajuda a gente a entender o que é o desafio de morar no Rio de Janeiro. O que é o desafio de morar em São Paulo? O que é o desafio de morar em Salvador? Ou qualquer coisa que seja. Entende? Muito, muito. Então, você percebeu essa alteração no seu corpo, mas foi assim que você começou a perceber o real efeito dessa sabedoria? Como que você encontrou essa sabedoria, Tiago? Eu sempre estudei bastante alimentação. De tudo que você puder imaginar e etc. Eu sempre comia uma laranja depois de comer porque aquilo era saudável. E eu como uma quantidade bem respeitável. O pessoal que acompanha a gente no Instagram sabe que eu como um quilo no almoço e ia, tipo assim, pra cima, não pra baixo. Então, eu sempre ia no Rio de Janeiro, num lugar vegetariano lá, o refeitório orgânico, e batia um pratão, assim, animal, e saia dali rolando feliz e contente. Com o espum de destruir um quarteirão inteiro de botar fogo. Cara, um quarteirão inteiro da Voluntários da Pátria é bastante coisa. É bem grande. Então, depois que eu fiz o meu primeiro curso de culinária, alimentação ayurveda, eu fui aprender coisas esquisitas. Do tipo, arroz integral não necessariamente ia me fazer bem sempre. Comer fruta junto da refeição, zoava, zicava, deixava o metabolismo de Covid. Em termos de alimentação ayurveda, que é o que a gente é especializado, o ayurveda, ele não tem pra ninguém, gente. Você pode chegar com o que você quiser. Isso é um desafio na machista. Você pode chegar com o que você quiser. Que, em termos de explicação sistêmica, do quantidade de fatores que a gente integra na nossa complexidade, é um negócio espetacular. Eu muitas vezes falo pras pessoas assim, olha, às vezes um tratamento de medicina chinesa vai dar mais resultado do que o ayurveda em alguns sintomas, em alguns setores. Eu não estou dizendo que o ayurveda é necessariamente a melhor medicina para tudo e não tem nada mais além do ayurveda. Não é essa a ideia. Mas em termos de alimentação ayurveda, que, para mim, fez uma diferença brutal na minha vida. Hoje em dia eu estou com 36. Eu comecei o ayurveda, vamos lá, há uns 10, 12 anos. E aí, vamos lá.